E aqui o que parece, né, um acostamento, não dá para encostar, assim, é estreito, tem a calha, né, para a água, então se encostar ali, caiu ali, não volta não. Meio perigoso, mas o asfalto em si está muito bom. 5 quilômetros de P1i, aqui na MG 050, Pedágio, 5,50, a estrada não mudou nada, mesma história, está simples, algumas subidas têm duplicado, tem sinalização, para mim surpreende um pouco essa história de pedágio, para esse layout. AMG 2405, bem-vindo ao Capitólio. AMG 2405, bem-vindo ao Capitólio. AMG 2405, bem-vindo ao Capitólio. AMG 2405, bem-vindo ao Capitólio.